Volare Ataque 8, tração 4x4, são os novos Marco Polo Volare aqui no CEPA, né? Tem entrada de acessibilidade aqui na segunda porta Tração 4x4, lembrando que essa tração ela é manual, né? O veículo tem que estar parado e travado para poder fazer esse ajuste aqui Só assim você vai ligar a tração no eixo dianteiro, né? Aqui nós temos o porta-mala na parte traseira Com o bagageiro não, né? Com o estepe, né? Volare Ataque 8 Obrigada Obrigada